Tem tudo pra sua casa, aqui é Hiper Saldão! Tem geladeira, tem fogão, tem TV, celular, tem promoção especial, porque a Semana do Brasil continua aqui no Hiper Saldão. É a maior loja de lotes da indústria, receita e grandes leilões. Tem cooktop pra você baratinho, hein? Esse cooktop 4 bocas, acendimento automático, 12x de R$ 24,99. E tem o de 5 bocas também, acendimento automático, 12x de R$ 29,99. Fogão Sirius Simples, 4 bocas, com forno, você escolhe o branco ou o preto, 12x de R$ 32,99. E ainda tem esse daqui, olha, é o Sirius Plus em inox, com forno pra você também. E preço incrível, hein? 12x de R$ 39,99 em inox. Você pode pedir o cartão Brasil Car também, em até 36x, primeira parcela em até 45 dias. E são dois endereços pra você. Aqui na Avenida Guarapiranga, 2.501 e na rua Rubens Souto de Araújo, 1.192, Vila São José. Tudo em até 12 vezes, vem!